O que é um sortilégio? Descubra em breve, nas novelas da tarde do SBT. Algum sortilégio já mudou seu destino? Descubra em breve, nas novelas da tarde do SBT. Alessandro sofreu um grave acidente. Enquanto choravam sua morte, ele voltou pra casa. Seu irmão está vivo. E conheceu sua esposa. Estamos nos comportando como dois estranhos. Eu imagino que não deveria ser assim. Um golpe. Como é possível nem lembrar do rosto dela? Vocês vão agir com ele como se o conhecessem bem. Uma perigosa sedução. Você me intriga. Se por alguma razão decidir me casar com você, eu quero saber. Sortilégio. Estreia dia 27, nas novelas da tarde do SBT. Maria José viu a paixão virar um pesadelo. Ele morreu. Numa casa estranha, descobriu que tudo era uma farsa. Você me enganou! Ela está no caminho sem volta. Não me lembro de ter casado com ela, nem com ninguém. Pra mim, ele tá brincando com a gente, feito gato e rato. Uma armadilha. Impossível de escapar. Vou dizer pra todo mundo a verdade. E vai pra cadeia, junto com seu pai e sua irmã. Sortilégio. Estreia nesta segunda, 4h15 da tarde, no SBT. Uma isca. A coisa que eu mais queria era ficar com você. Um crime. Aconteceu uma tragédia. Uma mentira. O Alessandro se casou, mãe. Bruno tinha nas mãos o plano perfeito. Eu fico com a viúva e com o dinheiro. Mas esse jogo de aparências... O Alessandro está vivo. Está por um fio. Ele sabe que nunca se casou com ele. O que há entre você e o Bruno? Solta ela! Sortilégio. Estreia próxima segunda, 4h15 da tarde, no SBT. Pra você que se encantou com o João Miguel, de Cuidado com o Anjo. Torceu pela felicidade de Maribel, em Rubi. E amava odiar a Stephanie, de A Usurpadora. O SBT apresenta uma novela inédita. Você está muito ali. Cheia de paixões, intrigas... Você não está confiando demais nessa mulher. ...e fortes emoções. Sortilégio. Estreia nesta segunda, 4h15 da tarde, no SBT. Sortilégio. O fundo dos seus olhos, posso ver sua alma. O encanto de uma paixão. Para Alessandro, tudo começou num acidente. O Alessandro morreu. Um plano de Bruno para ficar com uma grande fortuna. Tenho certeza que correu tudo bem? Ele se aproveitou da inocência de Maria José. Que num golpe do destino... Seu irmão está vivo. Descobriu que se casou com um estranho. Vocês vão agir com ele como se eu conhecessem bem. Agora, eles estão presos numa farsa. E vão descobrir a cada gesto, cada troca de olhares... Que foram feitos um para o outro. Sortilégio. Estreia próxima segunda, 4h15 da tarde, no SBT. O William Levy está de volta, numa novela inédita. O que faria se estivesse no meu lugar? Sofreu um acidente? Bateu com a cabeça? Mas você lembra do número do telefone da sua casa? Chega, reconhece a todos e de repente... Te apresentam uma mulher e te dizem... Essa é sua esposa, você casou ontem ou anteontem? Então, você para e pensa... Alguém quer me ver mordo? Sortilégio. Estreia próxima segunda, 4h15 da tarde, no SBT. Quando tem magia... Onde tem encanto... Tem sedução. Isto é... Sortilégio. Com o William Levy. Estreia próxima segunda, 4h15 da tarde, no SBT. Uma troca de olhares, pode mudar o destino. A atração, é irresistível. Sortilégio. Com o William Levy. Estreia nesta segunda, 4h15 da tarde, no SBT. Estreia nesta segunda, 5h15 da tarde. A tremenda. Estreia nesta segunda, 5h15. Estreia nesta segunda, 5h15 da tarde.